Fala galera, quem é que você é? Se inscreve no canal e se inscreve no canal Nossa, eu falei rápido Nossa, eu bati recorde Galera, muita gente me pergunta Qual servidor tu é, cara Mano, eu vou mostrar pra vocês agora O meu servidor é o S6S Kistler Tem vários servidores Entre o S10 Eu não vou falar todos S10 Kakuna Kakuna Com Pokémon Fossil, mano, é muito bom esse Pokémon S8 Blastoise O meu S4 Charmeleon S2 Ivisar S9 Wed Como é que é? Esse Pokémon, não sei, não vou pronunciar Entendeu? Galera, tem vários Servidores, e tem várias Seções de servidor Ou seja, tem muito servidor Tem do 1 ao 10 Do 11 ao 20 Do 21 ao 30, do 31 ao 40 Do 41 ao 50 E do 51 ao 54 Ou seja, são muitos Ou seja, lá pode vir no Mega Tiranitar, Tiranitar Larvitar, Pulpitar Que é uma exclusiva Pro Tiranitar, né Tem uma aqui, ó Quer ver? Tem um amigo, tem um cara Um inscrito do canal Ó, tem um, nossa Tem um servidor chamado S45 Gunslord, hein Sala Messa Tem um cara Que ele tá Num No Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver Ele tá no servidor do Raikwaza, galera Acho que é esse que ele tá É do Raikwaza que ele tá, mano É esse aqui Mano, muito legal isso, velho Só que eu vou falar o seguinte Por que que o jogo cria vários servidores? Entre muitos motivos Eu acho que o principal é pra não dar lag, né? Porque imagina O tanto de gente que tem aqui Em um servidor só Mano, ia explodir Entendeu? Claro que tem jogos Como Mobile Legends E outros jogos Conseguem fazer isso Botar Um monte de gente Em um servidor só Só que Um trainer Resolveu fazer Por servidores Ou seja Se você quiser jogar Com a sua galera Você tem que se combinar Pra quando eles baixarem Botar no mesmo servidor Porque se eu quisesse Pro servidor Vamos supor Do Zeon Que eu não lembro Qual que é o nome Mas Eu poderia ir Só que eu ia começar Minha conta do zero Eu ia Tipo Quando eu voltasse Pra esse servidor aqui Ia tá normal Minha conta É tudo bonitinho O Gaslord ali Mas enquanto eu tivesse No outro servidor Eu ia até Com uma conta Digamos Secundária, mano Isso até que é legal Porque Tipo Posso jogar Com os PA E mesmo assim Ter minha conta Primária ali e tal E por outro lado É muito ruim, tá Eu já fiz as missões, tá Quem viu o vídeo De Last Day Que saiu no canal Ou vai sair no canal Se eu falei agora E não saiu ainda É um spoiler Vai ser Last Day no canal Se você curte Last Day Mano, vai lá Se você não curte Vai lá também E dá um like Entendeu É isso aí Mano Eu postei Clash of Clans no canal Ou foi ontem E o pessoal Comentou Nos comentários É óbvio Que eles comentaram Nos comentários Pelo amor de Deus Eles falaram Nos comentários Monstrainer Cadê Monstrainer Mano Você Que gosta muito De Monstrainer Eu peço um favor Quando sair Monstrainer No canal Envia pros seus amigos E Incentiva eu a trazer Cada vez mais Monstrainer Eu gosto pra caramba Desse jogo Gosto muito De meus inscritos O que eu me esqueci De botar Nos comentários Na descrição Do último vídeo No caso Agora Do último vídeo De Clash of Clans Que teve no canal Que eu vou botar Nesse vídeo É o link Do nosso servidor No Discord A gente criou Um servidorzinho No Discord Uma página No Discord O Zeon Me ajudou Na real Eu fiquei só olhando Ele fez tudo Mano Zeon Vou te agradecer De novo Mano Te pediu salve Salve Zeon Quanto salve Tu quiser Parceiro Tu me ajudou demais Muito obrigado Do mesmo Ficou muito top O servidor Tem uma página Que é só pra maior De 18 Tá Eu vou só avisando Só que A gente vai programar Aquela página Só pra Homens Mulheres Cara Quem quiser É só falar Com o nosso Mas mano Não sei se vocês Vão querer Mulheres Pelo amor de Deus Aquela página É muito errada E tem página De música Lá Mano Só entre Mano Vocês vão gostar Demais Tem muito Conteúdo De Moonstrainer A gente vai formar Uma página Bem legal Lá É o melhor lugar Pra você Que quer tirar Suas dúvidas Que quer conversar Comigo Que quer pegar Dicas Sobre o Moonstrainer Lá É o lugar Galera Porque lá A gente pode Se comunicar Por voz Por Tipo Conversa É muito mais fácil Que os comentários Muito mais fácil Mesmo É muito mais próximo E mano Fica muito legal E mano Pode Pode flodar Lá mesmo Que eu respondo Todo mundo Ok Eu já fiz Missões diárias Por isso que eu estou Enrolando um pouco Eu já fiz todas As missões diárias Não tem muita coisa Pra gente fazer Mas tem algumas novidades Que eu quero contar Pra vocês Eu não sei Se no último vídeo Eu falei Que eu tinha botado Meu Blastoise Pra Purple Se eu falei Me desculpem Tá dando Uma nova informação Como vocês já sabem O nosso Charizard Já tá Purple Purple mais um Na real E agora sim A gente botou O nosso Venossar Purple Ou seja A gente tá com Toda a nossa Team Purple E o Venossar Falta um Pokémon Apenas Pra Viu a minha mãe Enchendo o saco Pra mim dormir Galera É Vai cedo Comigo amanhã Não sei o que É Complicado Galera Travar pra vocês Essas horas Nossa Até Desconcentrei aqui Mas continuando É isso Botamos Purple Tá muito top Agora Eu vou falar um pouquinho Mais baixo Senão Vai dar merda E agora A gente vai Botar todas As nossas Forças Aqui No Nosso Queridíssimo Amigo Guzzlord Nossa galera Tá Minha mãe Me mexendo Saco Até me Desconcentrei Aqui no jogo Acontece Sai Part Sai Daí E é Isso Aí Itens A gente tem Algumas coisas Pra pausar Aqui Tamo Quase Galera Tamo Muito Perto De A gente Conseguir O Nosso Shine Tá Falta Muito Pouquinho Deixa eu Só Ver Quem É Que Tá Na Página De Shines Aqui Nossa Galera Que Pecado Olha Quem Tá Aqui Na Página De Shine Galera Ah Mas Ele é Quatrocentas Nossa Bem Legal Mas Mano Nossa Tinha um God Lord Shine Ele fica Amarelo Se eu não me Engano Galera Amarelo E vermelho Eu não Sei Tá Gente Depois Eu No próximo Vídeo Eu mostro Alguma foto Pra vocês Ou melhor Eu vou mandar Uma foto Do God Lord Shine Lá no server Do discord Se você quiser É só Ver lá O link De servidor Vai tá Na descrição Ou No comentário Fixado Aí Nos comentários Ok Tá Aqui A nossa Atinha A gente Tá Com Trezentos E poucos De poder Entendeu Ó Aqui Ó Eu Tô Tentando Conseguir O meu Lugar Gente Eu Consegui No último Vídeo Se eu não Me engano Matar O 15 Colocado Só que Agora Ele mudou E esse Cara Que tá Me dando Um couro Velho Por causa Que ele é Muito mais Forte Que eu E o Nosso Queridíssimo Amigo Que já Tá Com 1 milhão E 200 Ele deu Uma diminuída Né Cara Ele tá Ó Ele mudou Agora Pro Caramba Fuiar Não tem Mais Nem Inicial Na equipe Dele E a equipe Dele Tá Boa Esse Kyogre Nossa Esse Vulcanion Deve ser Legal Mas Tipo Se o Cara Tiver O Mesmo Nível De Poder Que ele Com Matinho Planta Ele tá Fudido Só botar Os lendários Certo Mas Geral Foca Muito Em Água Olha Todo Mundo Com Três De Água Ó Todo Todo Mundo É O O O Cara Eu Respeito O O Galera É Um Pokémon Que Tem Recover Mano Poder Pesquisar Esse Aqui Tem Um Charizard X Shine Galera Olha Isso Aqui Coisa Linda Né Velho Esse Cara Que Tem Um Ele Tem Um Lug E Mesh Grandinja Shine Muito Louco Né Velho Ninguém Tem Um Kyogre Shine Não Só Pra Mostrar Pessoal Aqui Se eu Achasse O maluco Que tivesse Kyogre Shine Eu ia Atacar Ele Mesmo Que eu Fosse Perder Só Pra Mostrar Pra Vocês O Kyogre Shine É Muito Lindo Olha Ele Tem Esse Lendário Shine Vamos Ver Se Eu Vou Mostrar Pra Vocês Ó Vamos Mostrar Esse Lendário Eu Sei Que Vou Perder Tá A 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 וך A A Eu peguei o cara errado velho para o batalhão de cara, que cara burro eu sou, toma um tapa, não, não aguentamos tapa velho Eu vou usar o Edwin Defense, e aqui eu vou atacar sim, caramba eu não consegui dar dano ainda É mas estou andando bem pequeno, galera eu vou falar bem baixo agora, porque minha mãe tipo ta indo no banheiro em cima de mim, então eu to bem sob pressão Ai qual é isso que deu a gravar de madrugada nas 5 horas da manhã, que louco Ai ai, é isso, show, aqui, e usar essas frutinhas aqui Galera o vídeo vai ter que ser mais curto agora ta ligado, eu vou terminar essas frutinhas aqui, e enquanto elas vão terminando eu vou encerrando o vídeo com vocês Galera, se você gostou do vídeo, se você gostei, compartilhe o vídeo, se você gostou, se inscreva no canal, e é nóis Se quiser reclamar do vídeo curto, não reclama comigo, reclama com a minha mãe, haha Não tem muito o que fazer, então é isso galera É nóis, tipo... Não fiquem tristes com esse vídeo curto, não precisa ficar triste mesmo Porque vai ter mais vídeos no canal logo logo, tipo... Eu faço esse vídeo curto, e tipo, 6 horas da tarde quando zerar o dia eu já faço outro vídeo E de madruga já sai outro vídeo pra vocês, pra vocês poderem olhar na madrugada Ai sim um vídeo longo Então é isso galera É nóis, agora eu me despeço de vocês Falou, e eu fui isso